Você já parou para refletir sobre os seus comportamentos hoje? Será que eles são os comportamentos dos bons espíritas? É sobre isso que a gente vai falar aqui no canal do Coutinho Espírita, continuando a nossa série de PNL Espiritismo, que a gente está tratando de níveis neurológicos. Falamos sobre o nível de ambiente, se você não viu, clica no card aqui e vai lá ver. E agora, no vídeo de hoje, vamos falar sobre comportamentos, o segundo nível da pirâmide de níveis neurológicos da PNL. Então, se você está curtindo essa série de vídeos que eu estou fazendo sobre PNL Espiritismo, deixe aqui a hashtag nos comentários, PNL Espiritismo, que aí eu vou saber que você quer mais conteúdo sobre isso. E para você assistir o conteúdo, você já sabe o que tem que fazer, mas eu vou te lembrar. Clica no botão inscrever-se e ativa o sininho, porque aí você vai saber quando o vídeo novo chegar aqui no canal. No vídeo anterior, nós falamos sobre ambiente, até eu dei o exemplo do ambiente da casa espírita. E eu disse também que se você quer melhorar o ambiente, para isso você precisa melhorar o comportamento, ou seja, o nível superior. Mas aqui a gente tem um problema. Será que existe algum guia, um manual, uma receita de melhores comportamentos espíritas? Podia ser tipo miojo, né? Tipo, vem assim um saquinho junto com a gente, quando a gente nasce, e aí tem lá, tipo, cinco instruções, três minutos, botou uma aguinha ali, fechou, reforma íntima, 100%, mundo feliz. Partiu. Só que não! Então, pesquisando e estudando sobre esse assunto, eu encontrei a resposta. E ela está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, sim, temos aí um certo guia do que nós devemos fazer para sermos bons espíritas. E aí, tem uma frase ali que é absolutamente perfeita. Então, não adianta a gente falar por aí que é espírita e não colocar essa frase em ação, não é mesmo? E isso tem tudo a ver com os nossos comportamentos, com aquilo que a gente faz, com a forma como a gente age e até como a gente reage durante a nossa vida. E sabe o que eu acho mais interessante dessa frase? É que ela não fala sobre o fim, ela não fala sobre a linha de chegada, sobre o objetivo final. Ela fala sobre a jornada, sobre o caminho, sobre o como chegar. A transformação moral é um processo contínuo, é uma caminhada, assim como esse domínio das más inclinações. Então, é super importante que você curta a jornada, e não fique só pensando lá no objetivo final, quando você for um super espírito de luz. Eu sei, a gente não é espírito de luz ainda. Então, se você tá nessa também, de não ser o espírito de luz, mas você já tá buscando ser uma pessoa melhor hoje, amanhã e depois de amanhã, então é nóis! Show! Tamo junto! Só de assistir esse vídeo aqui, buscando uma melhoria, por menor que seja, isso já indica que você tá sim tendo uma atitude, um comportamento de um bom, de uma boa espírita. E quando a gente leva esse exemplo dos comportamentos também pro centro espírita, aí as perguntas, as reflexões que surgem são as seguintes. Quais são os comportamentos que os trabalhadores do centro devem ter pra acolher as pessoas? Pra que o trabalho se desenvolva da melhor maneira possível, e pra que todo mundo que esteja ali, esteja junto nesse caminho de evolução? Mais do que isso, será que existe algum tipo de comportamento nocivo que está dentro do centro espírita e que precisa ser melhorado? Então, mais uma vez eu te digo, você quer melhorar os seus comportamentos, ou promover a melhoria de comportamentos aí no centro espírita? A gente vai ter que ir pro próximo nível, que é o nível de capacidades e habilidades. E claro, isso vai ficar pro próximo vídeo, mas já já ele chega. Então me diga aqui nos comentários, qual o comportamento que você escolhe mudar, e como você pretende fazer isso? Porque aqui é assim, não tem essa de Ah, eu sei que eu tenho que melhorar, eu sei que eu tenho que ser melhor, mas eu só sei, eu não faço nada. Aqui tem que agir. Que é a ação que vai fazer você realmente alcançar os resultados que você quer. Não é mesmo? Então vamos agir. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!